E aí pessoal, atualizando as notícias do Grêmio por aqui, nós vamos falar do prestígio de Mancini no ambiente interno do Grêmio, vamos falar também do anúncio de Douglas Costa finalmente, e claro, da Geraltricolor, que está voltando ao seu lugar. Cesar Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, mas antes eu quero voltar a lembrar, Ativo, isso mesmo, o Ativo é parceiro deste canal e você entra agora pra conversar com eles pelo WhatsApp e conversar com o pessoal do Ativo pra ter o seu na sua casa e melhorar, claro, a sua relação, Ativo é a solução. Gente, vou falar de Mancini e de como o ambiente do vestiário tá entendendo o trabalho dele aqui porque eu consegui informações interessantes, mas antes, duas situações, três na verdade. A primeira, Douglas Costa, finalmente o Grêmio anunciou oficialmente a saída de Douglas Costa do Tricolor nesta quinta-feira, o Grêmio viu esse anúncio oficial. Logo depois, o que aconteceu? O Los Angeles Galaxy anunciou oficialmente a contratação de Douglas Costa por um período de três anos ou dois anos e meio e vai então Douglas Costa ser jogador lá no Galaxy, retomar a sua carreira, retomar a sua vida num outro ambiente, numa outra situação. Uma decepção importante na vida do torcedor do Grêmio, que colocou muita expectativa nesse jogador e ele não funcionou. Ele não funcionou, ele não conseguiu nunca se adaptar, ele não conseguiu nunca ser dentro do campo, o líder técnico que todos esperavam que ele pudesse ser. Portanto, encerrado oficialmente o assunto Douglas Costa no Grêmio e a gente agora para de falar nisso, ele não é mais jogador do Grêmio, que ele tenha uma vida muito boa lá no Galaxy, em Los Angeles. Esse é o primeiro tópico. O segundo, que eu acho importante que a gente avalie também, foi a liberação. O Grêmio anunciou a liberação da Geraldo Grêmio, que está de volta à arquibancada norte. Lembrando que nos Jogos do Grêmio, desde aquele episódio lá contra a equipe do Palmeiras, ainda no Campeonato Brasileiro do ano passado, nós tivemos dificuldades com a arquibancada norte. A Geraldo Grêmio ia para o anel superior e não conseguia dar aquele calor no adversário, pois agora contra o Juventude, a Geraldo Grêmio está de volta ao seu lugar, que é ali na arquibancada norte, que foi projetado exatamente para isso, que não tem cadeiras, que consegue reunir um número importante de torcedores. Então, a partir de domingo, 19 horas, contra o Juventude, nós já vamos ter essa realidade e essa relação. Além disso, eu queria posicionar para vocês que o Grêmio segue fazendo força para colocar sócios de graça lá no anel superior e vai continuar fazendo isso. É preciso que o torcedor entenda a força do Grêmio e, principalmente, entenda a necessidade da gente aumentar o quadro social. O Grêmio, neste momento, tem perto de 60 mil sócios e precisa chegar a 90 mil sócios. O Grêmio precisa aumentar 50% do quadro social nesse momento. Essa é a nossa realidade e acho que o torcedor que está me vendo aqui tem que dizer o seguinte, posso? Porque se não pode, ninguém aqui está fazendo cobrança, aqui não pode. Eu estou dizendo, quem pode, ajuda. A hora de tentar ajudar. Vamos tentar unir forças para ajudar. Me parece importante que a gente faça isso. E, finalmente, no conteúdo que me parece o mais importante, apesar do sócio ser muito importante, é a relação Mancini, Wagner-Mancini, e o ambiente de trabalho do Grêmio hoje. Desde a entrevista do Renato Portaluppi, nessa semana, se criou uma ideia de que, a qualquer momento, nós poderíamos ver essa pressão aumentar em relação a Mancini. Inclusive, com possibilidade, eu vi muita gente falando na possibilidade de demissão do Mancini. e fui me informar como é que estavam vendo o trabalho dele lá, como é que o grupo, de alguma forma, estava vendo. Conversei com alguns agentes de jogadores, conversei também com dirigentes para tentar entender como é que era essa movimentação e o que estava se conversando internamente. E a palavra é prestígio, mas o prestígio no futebol não é perfeito, porque quando se fala, o treinador está prestigiado, se quer dar um passo que não é esse. Agora, a palavra que eu mais recebi foi o pessoal está gostando demais do trabalho de Mancini. E o risco de demissão de Mancini, neste momento, é zero. O Grêmio não cede à pressão. O Denis Abrão está totalmente fechado com o Mancini, totalmente fechado. O ambiente do vestiário é um ambiente propício a Mancini. Mancini que tem um tratamento também meio paizão, gosta de abraçar o grupo, gosta de solucionar o problema dos jogadores. E esse grupo foi moldado assim. Mancini, que pra muitos fez aquela crítica forte, aquilo ali poderia ter posicionado o grupo de uma forma contrária a ele, não é o que a prática está dizendo. Pelo menos os protagonistas não pensam isso. Pelo contrário. O Mancini tem resolvido problemas dos jogadores, tem conseguido aglutinar e, em matéria de ambiente, não se cogita a saída dele. Não se cogita. O que é interessante da gente conversar, porque quando se tocou no nome do Renato, se aumentou a pressão e muitos, inclusive eu vi muita gente falar que já estava com os dias contados. Não é a realidade do momento. Eu tenho dito que o Grêmio tem, na última semana de fevereiro, um ponto muito forte pra vida do Mancini no Grêmio. Que é 26 de fevereiro, o Internacional no Beira-Rio, e no dia 1º de março, o jogo crucial, me parece, pra esse primeiro semestre, que é a primeira fase da Copa do Brasil contra o Mirassol fora de casa lá em São Paulo. Essa semana, que é separada por poucos dias, porque os jogos são em poucos dias, aqui me parece que tem um ponto muito forte. Mas o que eu ouvi hoje, pra te ter uma ideia, a frase que eu ouvi, Cesar, toma 4 no Grenal e 4 do Mirassol e fala comigo. Fora isso, esquece, não tem chance de sair. Imagina 4 no Grenal e 4 do Mirassol, nenhum treinador do mundo sustentaria isso. Então, se criou totalmente a figura pra posicionar que esse é o sentimento do Grêmio. Esse é o sentimento do Grêmio. Eu não tô dizendo que é mar de rosas, que tá tudo maravilhoso, que tá todo mundo encantado, não é isso. É evidente que é um ambiente de cobrança. Mas é um ambiente de cobrança fechado. Matheus Dávila trouxe, por exemplo, um ambiente do jogo onde Denis Abraão efusivamente abraça Wagner Mancini no final do jogo contra o Aimoré, mostrando claramente, olha, tamo aqui, tá abraçado, tamo junto, festejando uma vitória na primeira fase do Campeonato Gaúcho, mostrando também que ele sente a pressão, mas ele banca o trabalho do vestiário, o que dá claramente esse ponto. E eu acho que é isso que a gente tem que conversar e entender. O ponto de equilíbrio entre o vice-futebol, que é alguém fora do ambiente da diretoria, mas é o homem poderoso do vestiário hoje. O Denis não aceitaria uma figura de vice-presidente sem ele ter poder. E o poder de Denis Abraão é, sim, vinculado a Wagner Mancini. Os dois estão muito fechados, estão unidos. E até diante disso, eu preciso vir aqui, eu fiz questão de colocar esse conteúdo hoje pra posicionar exatamente isso. É zero hoje a pressão e o risco de Mancini deixar o Grêmio antes de coisas mais definitivas. Como, por exemplo, derrotas como essas que eu citei aqui, que seria, convenhamos, trágico, mas é uma figura de linguagem importante pra gente colocar a discussão em sintonia com a verdade. Denis Abraão, Sérgio Vasques, Romildo Bolzã e a maioria dos pares de direção sequer imaginam a possibilidade disso acontecer. Wagner Mancini tá muito forte, sim, senhor, no ambiente do Grêmio. Inclusive, aí foi uma grande surpresa pra mim, com os jogadores. Os jogadores. Nunca é unanimidade isso. O grupo de jogadores nunca tem o treinador uma unanimidade. Mas a maioria, a forte maioria, apoia Mancini e tá abraçada com ele. E me parece que não vai ser por falta de vontade que a gente vai ver a queda do treinador. Portanto, que se aposte em Mancini, que se torça por ele, porque Mancini é o treinador do Grêmio e vai seguir assim por um bom tempo. César Cidade em Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.